Não pula no bloco minha glock de fura Calça da DJ, o cinto da Medusa Flash no dente, meu brilho te ofusca Roubei com seu drip, levei sua blusa Na capa da Forbes, eu tava de diesel Normalmente pra mim, beat, eu nunca cinto Eu só me importo com a Fendi, não cinto Se o assunto for grana, eu fico faminto Revenge na pinta e coach no cinto Salsa e no bolso, eu tô muito flex Tive de beat, na cama tem cinco Tô tipo o Borges, tô puto, tô make Não uso o coach, eu uso minha marca Tá com desconto, cê pode comprar A sua amiga virou minha janta Vance, bastante legal Se eu pula no bloco, minha druga te mata Não tô rindo, olha pra minha cara Tô muito nervoso, chapado de canto Cê brota na frente, minha tropa dispara Minha agosto de canto